Tomando café da manhã Olha que fofo Só ficou os dois Aí tem o cascudo também Acho que eles não gostam muito de aparecer São muito lindos, né? Vou mostrar pra vocês O doce que a gente fez ontem Tem baguncinho Lembra que nós fizemos o doce ontem e deixamos aqui? Vou mostrar pra vocês aqui Vou tirar esse daqui Olha só Ele gruda Porque ele corre o lombuzinho, né? Olha que bonito Agora Ficou bem bonito Ficou bem enche o meu vidro Agora é só limpar o vidro E guardar ele Eu gosto de guardar ele no escuro Mas você guarda como você quiser Tem gente que gosta de colocar na cozinha Assim pra não ficar Bonito, né? Pra mostrar Eu não gosto Mas se você quiser botar assim Fica bem bonito Eu acho bonito na casa dos outros Mas eu não gosto de fazer Oi pessoal Tudo bem com vocês? Espero muito que sim Começando mais um videozinho aqui Pro nosso canal Mais um vlogzinho do nosso dia Tô meio arroquinha hoje Mas tá tudo certo Tá vendo aqui minha decoração? Ainda não consegui tirar Não deu tempo Mas agora Vou fazer isso agora Vou tirar tudo aqui Vou guardar tudo isso aqui E vou mostrar pra vocês, tá? Chega, se inscreve Se não é inscrito Ativa o sininho Curte Deixa o comentário aí pra mim, tá? Bora pra lida, né gente? Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau